Vamos Cantar as Janeiras Vamos Cantar Orvalhadas Vamos Cantar Orvalhadas Por Esses Quintais Adentro Vamos As Raparigas Casadas Por Esses Quintais Adentro Vamos As Raparigas Casadas Vira O Vento e Muda a Sorte Vira O Vento e Muda a Sorte Por Aqueles Olivares Perdido Foi-se Embora O Vento Norte Por Aqueles Olivares Perdido Foi-se Embora O Vento Norte Muita Neve Cai Na Serra Muita Neve Cai Na Serra Só Se Lembra Dos Caminhos Velhos Quem Tem Saudades Da Terra Só Se Lembra Dos Caminhos Velhos Quem Tem Saudades Da Terra Quem Tem A Candeia Acesa Rabanadas Pão e Vinho Novo Matava Fome à Pobreza Rabanadas Pão e Vinho Novo Matava Fome à Pobreza Já Nos Cancesta Não Jura Já Nos Cancesta Não Jura Só Se Lembra Dos Caminhos Velhos